renovo da alma para sua vida olha coloque cristo como centro da sua vida em todos os momentos nas mais diversas ocasiões e na hora das suas decisões tendo e pautando a sua vida em torno daquilo que cristo pregoa qual os seus ensinamentos estão aí esculpidos nos direcionando e nos mostrando o caminho correto certo adequado agradável verdadeiro para trilhar com isso você vai ter o mesmo entendimento e compreensão da aposta do paulo mesmo nas dificuldades mesmo nos problemas nas adversidades situações boas agradáveis ou ruins você vai ser você vai estar na mesma sintonia de qual o apóstolo paulo vivia onde ele expressa isso lá no livro de filipenses 1 verso 21 eles olha porque para mim o viver é cristo e eu morrer é louco então tanto nos mãos aqui nessa vida ele ia viver para cristo e se as situações fossem boas ou ruins cristo estava na sua vida e o mais importante era isso e se a morte batesse a sua porta ele estava bem também porque viver é cristo morrer é louco porque vai se encontrar com deus vai se encontrar com cristo estará ao lado do seu então observe isso analise reflita se inscreva no canal renovo da alma atire o sininho curta comente compartilhe assista também os demais vídeos do nosso canal seja abençoado pelo senhor divulga esta mensagem seja um instrumento de deus e lembre-se jesus está voltando prepara-te